Música Salve, salve galerinha! Bem vindos mais uma vez mais aqui na área de trazer na segunda batalha de Pokémon XY do canal, é! Dessa vez eu estou fazendo de uma forma diferente, como vocês podem ver, eu vou estar usando um novo layout E também vou estar aparecendo aqui nas batalhas de agora em diante Espero que vocês gostem desse tipo de, como eu posso dizer, desse tipo de formato Mas, vamos narrar a batalha que é o mais importante, então a batalha de hoje é contra o King Eu fiz uma batalha normal, peguei qualquer coisa porque ainda a gente não tem as tais definidas Mas tem alguns Ubers, então ele começou com Gairados, eu comecei com o meu, é... Qual o nome desse bicho mesmo? É... Galvântula, é isso? Eu comecei com o meu Galvântula pra jogar Stick Web no campo Que é um novo Hazard, que ele é muito bom, que diminui a defesa, não, a speed De Pokémons que tem contato com o solo, ou seja, Pokémons que tem Levitation, então voadores não vão ser afetados Mas como eu sabia que ele poderia trocar, então decidi dar um Volt Switch pra poder jogar o meu Talon Flame Porque ele tinha jogado o Gorgote, então lógico que o Volt Switch não ia fazer muita coisa Em seguida eu troquei de volta pro meu Galvântula pra ir indicando a troca pro Gairados Que é um Counter, entre aspas, do... 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 do Talon Flame Mas eu sabia que ele ia querer trocar de novo pra não perder o Gairados dele, então decidi jogar logo o Stick Web no campo Ele acabou trocando pro Garchomp, que... que acabou... é... É, criando sem dano, mas... pra minha sorte eu consegui colocar o Stick Web, que era muito bom E em seguida eu usei Energy Ball pra tirar o máximo de dano possível do Garchomp Porque... esse meu Galvântula ele só serve pra jogar Stick Web e também pra matar alguns... alguns Pokémons fracos Então... eu decidi usar aí o Energy Ball e depois usar o Bug Buzz Porque a habilidade do meu Galvântula não é From Found Eyes, é Swarm Então... quando eu tô na merdinha, os golpes do tipo Bug, eles aumentam o poder Então eu consegui finalizar aí o Garchomp com o Bug Buzz Em seguida ele jogou o Gengar, usou o Shadow Ball e acabou me finalizando Que... não tinha muito problema, porque eu já coloquei... é... o Stick Web em campo Então era só trazer um Revenge Killer melhor Então eu decidi trazer o Talon Flame, porque já que o... o Gengar não tem boas defesas Com certeza ele ia querer trocar E ele acabou trocando... trocando um lugar erado que... eu sabia que ele ia querer jogar ele Então... é justamente para me dar Infimidate E eu tinha dado Brave Bird que não ia ser... não ia ser de muita eficácia Então... é... também não tirou muito a coisa assim E eu acho... eu acho que eu acabei trocando nessa parte Esse meu Talon Flame, o set dele é de Bug Cup, não de Sword Dance Eu realmente tô pensando em trocar Bug Cup por Sword Dance Eu botei Brave Bird, Flare e Blitz É... Roast e Bug Cup No caso tô pensando em trocar pro... pro Sword Dance e tal Mas... eu decidi jogar meu... 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 meu Gengar Porque ele também era Focus Sesh e se o meu oponente levantasse Dragon Dance Ia ser melhor ainda, porque de qualquer jeito eu ia poder finalizar ele com o Thunderbolt Que eu tinha no meu Gengar, eu carrego o Thunderbolt no meu Gengar Eu também não me lembro qual era o meu Mega dessa batalha, eu não cheguei a olhar o Team Preview, mas eu acho que era o Charizard, só não me lembro se era Charizard Y ou X, mas o meu adversário trocou, ele preveu que eu poderia estar com o Pop Session, então acabou trocando aí de volta no Gurgut. Em segundo eu joguei meu Noiverne, porque eu tinha Hurricane, então se ele quisesse combater o meu Noiverne, que era um especial Sweeper, no caso eu acho que ele estava usando o Gurgut como especial defensivo, eu ainda não sei os status dos Pokémons dessa geração. E ele decidiu continuar, eu acabei dando Hurricane, que é super fucking effect, acabou acertando aí, lembrando que também nessa geração os golpes parecem que estão mais fáceis de você errar, mas eu consegui matar o Gurgut, em seguida ele jogou o Togekiss, que é lógico que eu não ia poder fazer muita coisa, a não ser causar um dano razoável nele, então eu não queria perder o meu Noiverne ainda. E eu troquei no meu Talon Flame, praticando algum golpe do tipo Fada, mas ele acabou me dando Thunder Wave, que não foi razoável, porque se eu for usar o Flare Blitz, mesmo assim eu vou ter que atacar depois, mas se eu usar o Brave Bird, eu vou atacar na frente de qualquer jeito, graças a habilidade Gale Wings, que dá prioridade em mais um, nos golpes do tipo Voador, então eu poderia usar Rust ou então Brave Bird. E em seguida meu adversário trocou de novo no Gerardus, que ele tava me cauterando com o Gerardus, porque ele tem Intimidation e não ia tirar muito dano. E em seguida eu joguei meu Gengar, porque eu sabia que se ele levantasse Dragon Dance, eu ia poder fazer aquela mesma coisa de novo, trazer meu Gengar e dar Thunderbolt. Mas dessa vez ele acabou continuando em campo, não entendi o porquê, e acabou deixando o Gerardus pra morrer pro Thunderbolt e tal. E em seguida ele jogou o próprio Gengar dele, eu dei Shadow Ball, pra minha sorte ele não tinha Fopsest, então eu consegui atacar na frente aí também, que foi ótimo, e acabei finalizando o Gengar dele. E depois ele jogou o Togekiss, que é lógico que eu ia ser mais rápido, porque como vocês viram ele não era Scarf, então eu decidi atacar com o Slut Bomb aí. Mas mesmo assim, velho, ele sobreviveu com, acho que na Gimba do HP, se eu não me engano, e me deu Thunder Wave, e em seguida ele usou o Lush pra recuperar o HP, mas pro azar dele eu acabei atacando, não fiquei paralisado, o que foi ótimo. Eu acabei derrotando aí o Togekiss dele, com o Slut Bomb, que agora lembrando que os golpes do tipo Poison e Metal são muito eficazes contra os Pokémons Fadas. E em seguida ele jogou o Greninja, que eu acho que era o último Pokémon dele, se eu não me engano, ele usou Dark Pulse, que eu acho que ia ser super efetivo contra o meu Gengar, e acabou derrubando aí o meu Focus 7, e se eu tivesse atacado aí eu ia poder finalizar ele, se eu não me engano, eu não sei, ia causar um bom dano nele, mas eu fiquei paralisado, velho, não ataquei. Em seguida ele me finalizou com o Surf, e não tinha muito o que fazer com o meu Gengar já que ele tava paralisado, então decidi trazer meu Talon Flame aí pra usar o Brave Bird com o Priority, e causar o máximo de dano possível no Greninja, já que ele, acho que ele era Life Orb, se eu não me engano, ele devia ser Life Orb, não cheguei a ver ao certo, mas eu deixei ele me finalizar aí com o Surf, eu consegui causar um bom dano nele, e depois era só trazer alguém rápido pra derrotar o Greninja pro meu Good Game. Então eu trouxe aí o meu Minha Shao, que só deu um Fake Out, finalizei ele com um Fake Out, que foi o meu Good Game basicamente, esse era o último Pokémon dele do Greninja, então Good Game aí Sr. King, foi uma ótima batalha, espero que vocês tenham gostado pessoal do vídeo de hoje, e também desse novo formato com a Facecam aqui, lembrando que as próximas batalhas eu vou estar fazendo assim também, queria agradecer também o apoio aí do Guilherme Yegas, que me ajudou a gravar esse vídeo aí, brigadão aí Guilherme, ele tá ajudando a galera aí que tá postando batalhas de Pokémon X e Y e tal, com a qualidade que ele tem da câmera e tal, da placa de captura, perdão. Então é isso, espero vocês nos próximos vídeos, se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de dar aquele velho joinha, e se gostaram, se quiserem compartilhar com alguém, compartilhem nas redes sociais, e que isso aí vai me ajudar pra caramba. E se você que é novo tá assistindo meu canal pela primeira vez e gostou das mesmas narrações do meu canal, sinta-se à vontade ao se inscrever, que você vai estar me ajudando muito mais. Então é isso galera, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu, abração e fui, tchau!